O tuberculoso foi o primeiro turista de Gramado. Quem afirma é o cronista Romeu Riegel, que fala também sobre o que mudou com a Festa das Hortências e com o trabalho de Leopoldo Rosenfeld, o criador do Lago Negro, do Lago Joaquim Nabier e do bairro Planalto. O turismo de Gramado começou com os tuberculosos. O tuberculoso foi o primeiro turista que Gramado teve. A única forma de tratamento que existia para a tuberculose era a pessoa se dirigir à serra e aqui, conforme uma dieta adequada, exercícios adequados, o tratamento muitas vezes funcionava. Meu pai chegou aqui em 1917 tuberculoso e morreu aqui com 86 anos, em perfeitas condições de saúde. Diretamente, o turismo não foi influenciado pela madeira, porque simplesmente os caminhos passavam por aqui ou descarregavam em depósitos que existiam aqui perto, mas não eram vinculados com o turismo de jeito nenhum. Agora, do ponto de vista cultural, a madeira teve para Gramado uma consequência muito afável, porque os heróis gramadenses daquela época, 1950, mais ou menos assim, os heróis gramadenses eram os motoristas de caminhão, que levavam madeira em caminhão reboque para Porto Alegre. Esse auge chegou a um declínio absolutamente melancólico e Gramado, de maior centro turístico do Rio Grande do Sul, passou a ser uma cidade, como dizia minha mãe, uma cidade onde nada vai para frente. Quebrou, quebrou, Gramado quebrou. Gramado não tinha banco, canela tinha. Gramado não tinha coletoria, canela tinha. Gramado não tinha loja que prestasse, coisa mais elaborada, canela tinha. Então o pessoal tinha que ir à canela para ter alguma coisa importante aqui em Gramado. Aí o Walter ouviu aquilo e veio de canela e subiu o morro lá no Parque Quinoa. Quinoa, vamos fazer uma festa das hortências? O pessoal ali em Canela está pensando em realizar uma festa das hortências. Vamos nós fazer de uma vez. Aí o Quinoa disse, não, não, não se preocupe, Walter. Os canelas eles não fazem. Não, 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 acho que eles são capazes de fazer mesmo, vamos para nós fazer. Aí fizeram a primeira festa das hortências. O Quinoa ofereceu o parque. E foi feito um tablado, vieram bailarinas, ospa, um luxo bárbaro. Os turistas vinha de manhã embora detalhe, porque os hotéis praticamente não existiam, né? E voltavam com um monte de hortências colocadas no para-choque dos carros, fazendo a propaganda espontânea. A festa das hortências deflagrou outras festas. E revelou uma coisa fundamental. Gramado é uma cidade que deve o seu sucesso à qualidade dos eventos que montou. E a qualidade dos eventos que montou é derivada do entusiasmo que nós temos pela nossa cidade e pelo capricho que nós temos em fazer o melhor. Gramado não se contenta com o que não for o melhor. Até hoje é assim e nasceu naquela época. O Leopoldros começou a botar ordem naquele tipo de ocupação. E ficou extremamente distinto. Porque as casas não podiam ser qualquer barraco. Não podia plantar qualquer tipo de coisa. Porque no contrato tinha lá que ele tinha o direito de arborizar. E ele arborizou o copinheiro alemão, que ele trouxe a semente da Alemanha dentro da mala dele. O Lago Negro, segundo consta, houve um grande incêndio que veio lá dos Três Pinheiros. E aquela região ali ficou toda queimada. E ele se irritou muito com aquilo. Até eu tenho um artigo chamado assim, As Botas do Leopoldo. Porque ele vendo aqueles tocos tudo queimados, embrabecer, usar uma bota de cano duro, saiu chutando o toco, meio fumaceando e coisa. Eu disse, não, e se eu não vou me entregar para isso aqui? Fazer um lago. E fez. Nasceu do chão. Nasceu do chão. Não se constrói um lugar com essa prosperidade, com essa riqueza, se ele não for suportado por sentimentos. E o sentimento que abriga a gramada até hoje, e orgulha a gramada, e estimula a gramada, nasceu há muito tempo atrás. E por isso um cronista como eu tem coragem de dizer que gramado é a maior pequena cidade do Brasil. Porque é a cidade que tem a alma mais consistente de todas as, muitas cidades do Brasil. Ele ficou muito devendo gramado, porque não morreu de tuberculose. Então a cidade, para ele era importante, ele dizia para mim assim, olha Romero, tu, tu gosta de gramado? É porque a gramado, a gramado tu deve a vida. Eu gosto de gramado mais do que tu. Porque a gramado eu devo. O meu motivo de gramado não foi a vida, foi a morte, da qual eu me escapei. O meu motivo de gramado não foi a vida, 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 foi a